Rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu tô aqui no Castanheira, vou dar um treino ali, no treino do Nativos Crew. O treino dele já voltou a funcionar aqui na Associação dos Moradores do Castanheira. Quem conhece aqui a área sabe, essa rua aqui de trás é aqui do Castanheira. E é o seguinte, se você não me segue no Instagram, me segue já lá, porque lá eu sempre dou um spoiler antes do que eu vou gravar aqui pro YouTube. Então, se você não me segue no Instagram, olha só como tá aparecendo aqui. Eu avisando que eu ia vir pro treino hoje. Então é isso, gente. Me acompanha aí, vou dar um treino lá com os moleques, vamos ver o que sai aí. Tamo junto. É nóis, caramba. 20 minutos depois. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.